Vamos lá, então, agora para tireoide. É assim, geralmente, no módulo de tireoide, as questões de hipotireoidismo, hipertireoidismo, os tireoidites, não são questões difíceis. Eles começam a ter que cobrar algumas coisinhas muito específicas, porque não vão cobrar, por exemplo, uso de levotiroxina, dose de levotiroxina no hipotireoidismo primário. Então, começa a ter que ir um pouquinho para a raridade. E aí, eu coloquei uma questão para que vocês vejam justamente o que a gente comentou aqui, de que o que cai na prova nem sempre é o dia-a-dia do consultório. E aqui, definitivamente, não é o dia-a-dia do consultório. Então, veja só, é uma questão sobre hipotireoidismo consultivo. Quem aqui já teve um caso de hipotireoidismo consultivo, né? Nunca ou nunca. Algo que fica relato de caso. Acaba pegando mais pacientes de pediatria também, né? Assim, é difícil até chegar para a gente no adulto aí. Vamos lá, então. A questão 36 da prova 2021 diz o seguinte. O hipotireoidismo consultivo é uma forma incomum de doença tireoidiana. Leia as assertivas abaixo. Assertiva 1 usualmente está associado à presença de tumores hepáticos de origem vascular. Assertiva 2 é mais comumente visto em crianças do que em adultos. Assertiva 3 é causado pela expressão aumentada da deiodinase tipo 2. Assertiva 4 são necessárias altas doses de levotiroxina para compensação do quadro. E, em alguns casos, é necessária a associação de triodotironina. Sobre essa forma rara de hipotireoidismo, ele mesmo reforça, né? Que é raro. Marque a alternativa que contém as assertivas corretas. E aí, vamos lá. O que é que vocês têm que saber sobre hipotireoidismo consultivo? Então, é uma forma de hipotireoidismo periférico, né? Quando a gente faz aquela classificação assim. Hipotireoidismo primário, secundário, terciário. Também existe o hipotireoidismo periférico. Aqui, a gente tem uma tireoide que funciona de forma normal. Então, a produção, o eixo lá, hipotálamo, hipófise e tireoide, ele está preservado. Mas, essa forma de hipotireoidismo foi descrita inicialmente em crianças que tinham grandes hemangiomas. Hemangiomas hepáticos, principalmente. E, a partir daí, foram descritos alguns casos também em adultos com tumores estromais do trato gastrointestinal e também com tumores fibróticos. E qual é o segredo da questão? É que esses tumores, hemangiomas, por exemplo, eles expressam, eles têm uma hiperexpressão da deiodinase tipo 3. E aí, o que é que isso vai resultar? Como é que isso vai implicar numa mudança da fisiologia tireoideana? A gente vai ter que lembrar rapidamente do que é que faz a deiodinase tipo 3. Então, lá nas deiodinases, a gente sabe que a deiodinase tipo 3 é basicamente inativadora. Ela vai converter o T4, está aqui T4, em T3 reverso, que é uma forma inativa dos hormônios tireoideanos. E também converte o T3, que é uma forma ativa, em T2, que é uma forma inativa. Ou seja, se a gente tem uma hiperexpressão da deiodinase tipo 3, eu vou ter uma grande inativação periférica dos hormônios tireoideanos. Do ponto de vista clínico, laboratorial, quando é que a gente vai suspeitar de um hipotireoidismo consultivo? Então, é claro que você não vai pensar em hipotireoidismo consultivo só por olhar para um exame laboratorial, sem saber que o paciente tem, de fato, um tumor que está associado. Mas, laboratorialmente, existem alguns pontos que fazem a gente suspeitar, já sabendo que o paciente tem um hemangioma, por exemplo. Então, TSH elevado, já que a hipófise e hipotálamo estão funcionando normalmente, vai haver um aumento do TSH para tentar compensar esse hipotireoidismo. T4 e T3, como a produção tireoidiana de T4 está normal, geralmente ele vai estar ali, limite inferior da normalidade, não chega a ficar baixo. Mas, qual é o detalhe do hipotireoidismo consultivo que eu quero que vocês lembrem? Aumento do T3 reverso. Então, nessa forma de hipotireoidismo, eu vou ter um TSH elevado, com T4 e T3 normais, na maioria das vezes, mais T3 reverso aumentado, porque é o produto da ação da deiodinase tipo 3. E aí, o que é que o pessoal comenta nos relatos de casos sobre hipotireoidismo consultivo? Vamos lá. Primeiro, como a gente tem essa grande inativação periférica, geralmente são necessárias altas doses de levotiroxina. Tem trabalho, inclusive, o paciente chegou a usar 500 microgramos por dia de levotiroxina para tentar tratar essa forma de hipotireoidismo. Em segundo lugar, aqui é uma situação, geralmente a gente sempre marca que associar a T3 está errado, mas aqui é uma situação em que está correto, pelo menos segundo alguns estudos, alguns relatos de casos, tentar a terapia com T3 associada à levotiroxina. Porque, veja, se a gente tem uma enzima que inativa ali a T4, converte em T3 reverso, da T3 ativa, seria tentar desviar um pouquinho, fugir dessa ação da deiodinase tipo 3. Então, alguns estudos tentaram associar levotiroxina com T3 para conseguir um melhor controle. Mas, é claro, que o tratamento do hipotireoidismo consultivo será tratar o tumor, remover o tumor, e aí esses pacientes restauram e se tornam eutireoideus. Então, agora vamos voltar. Vocês vão ver que, quando a gente vê informações básicas do tema, uma questão que, quando a gente bate o olho inicialmente e acha muito difícil, se torna simples. Então, a assertiva 1, geralmente está associada à presença de tumores hepáticos de origem vascular, perfeito, grandes hemangiomas. Assertiva 2, é mais visto em crianças do que em adultos, perfeito. O primeiro relato de caso foi no recém-nascido, com hemangioma. Alternativa 3, é causado pela expressão da deiodinase tipo 2, falso. Tipo 3, né? Tipo 2, a gente pensa o quê? Hipófise. Deiodinase que está envolvida com o feedback lá em cima. E assertiva 4, são necessárias altas doses de T4, certinho, para compensação do quadro. E, em alguns casos, é necessária a associação de triodotironina, perfeito. Então, correto seria 1, 2 e 4. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo, tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda, que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.